Receber um diagnóstico de câncer não é nada fácil. Isso porque, na maioria das vezes, os pacientes têm consciência dos desafios do tratamento. Sentimentos como ansiedade, raiva e medo são muito comuns. Só de falar câncer, muitas pessoas já ficam com medo. Então, receber um diagnóstico de câncer, investigar um câncer, às vezes gera uma expectativa, uma ansiedade. E aí é sempre bom lembrar que a gente tem pessoas que são saudáveis, que sempre lidaram bem com os problemas, que acolhem as perdas de maneira equilibrada, superam seus lutos da vida normalmente. Então, essas pessoas vão enfrentar o que tem que fazer quando recebe o diagnóstico de uma doença oncológica. Apesar dos desafios, um diagnóstico de câncer não precisa ser uma sentença de morte. Ter um apoio emocional nesses momentos de crise pode ser fundamental para conseguir sair daquelas portas curado. Existe um apoio social também muito importante, que começa na família. Então, a família, às vezes os pais, a família inteira, muitas vezes se envolve no cuidado de um paciente que tem doença oncológica. E aí, esse cuidado vai ajudar muito essa pessoa. E, às vezes, o suficiente para ela superar aquilo. Então, esse apoio social, familiar, é muito importante. E aquilo que a pessoa já traz. Então, se já é uma pessoa muito assustada, muito ansiosa, muito deprimida, ela vai precisar de mais apoio dos profissionais da saúde mental. Um grande fator de risco para quem está passando pelo tratamento de uma doença é o desenvolvimento da depressão. Segundo estudos, esse tipo de transtorno mental pode interferir na resposta imunológica do corpo. As pessoas deprimidas, elas têm uma propensão maior para adoecer. Porque a imunidade delas fica comprometida. Então, isso é muito relevante. Então, uma pessoa deprimida, a chance dela ter qualquer doença é maior. O que é importante dizer? É preciso cuidar disso. A gente não pode deixar a pessoa, aliás, em qualquer tratamento. Não é diferente para nenhum tratamento. Mas na doença oncológica, isso é muito importante. Porque a pessoa deprimida, fazendo um tratamento oncológico, ela vai responder pior. Ela não vai ter a capacidade de resposta, a resiliência suficiente para superar aquela situação. Então, se a gente percebe no processo que ela está mais deprimida, se ela tratar, ela vai ter uma melhor resposta. Se ela superar aquela situação. E, às vezes, em um quadro de ansiedade exagerada, atrapalha o tratamento. A pessoa fica muito assustada. Então, se for nesse ponto, precisa do tratamento. Porque aí vai ajudar a pessoa a superar. E ajuda mesmo. A vida é falar alto. Eu acho que é a vida grandiosa. E ela sempre vale a pena. E aí E aí E aí E aí